Bem-vindos de volta, Sr. Cadu, Sr. Leandro, Sr. telespectador, para o avaliamento de cervejas a cegas. Cervejas que vocês mandaram para participar é só saber ler a descrição. Se não souber, é melhor nem participar. E só isso já vale, porque a gente está fazendo um esforço enorme, que a gente adora tomar cerveja, está tomando a sua cerveja, cara. Olha isso, olha o privilégio que está tendo. Debaixo desse sol, escaldante, a gente poderia estar na praia. A gente poderia estar na praia. Tinha aqui no sol escaldante tomando ris. Tomando ris, 10%, show. Mas estavam boas essas bretas. Então a produção vai caprichar, vai colocar uma session IPA, de repente, uma pilsen, uma lager, se tiver, né? E sabe quando tu faz isso aí que ela põe as... Ah, eu estou de bom humor agora. Então. Vai ter IPA? Tá. Vai estar pelo IPA? Está mais para uma VIT, né? VIT, de novo? Nossa, só tem VIT, hein? Não, é VIT. É VIT. Pelo amor. Porra, valeu. Valeu, estava junto pra caralho. Aí. Nesse sol do meio-dia, mano, a VIT foi muito bem. Nossa Senhora, estou que nem a tataruga, mano. Já virada no meio da estrada ali. Parece até a receita que você fez, que você me já faz. Está muito gostosa, velho. Está muito gostosa mesmo, cara. Está faltando malte essa? Já dá pra mim. Não, não falta. Nossa, que chato. Não, pra mim não falta malte. Pra mim falta um pouquinho mais deixar ali no... 65, depois põe um pouquinho pra 70. Mas a breja em si... É um pouco... Eu entendo o que você fala. Ela está um pouco muito seca. É. Um pouco muito seca é foda, né? Mas está linda, está gostosa. Está linda, está gostosa. É do jeito que o Leandro gosta. Era a breja que eu queria tomar agora. E puta merda. Se você queria agradar o Leandro, você conseguiu. Que é a melhor forma de pontuar, né? Vou dar nota invertida da sua, vamos lá. Mas está bem equilibrado. Cara, me chama pra ser seu amigo, mano. Bora. Isso aqui vai... Isso aqui é uma... Eu queria um pouquinho mais laranja também. Eu acho que tem o coentro bem... Cara, o pessoal usa laranja em Vittbier. Cara, é difícil. É difícil achar a poca de laranja em uma Vittbier. É, é difícil. Coloca só pra dar um tchurk tchurk. Porque... Mas seria legal um pouquinho... Assim, de feedback mesmo. A cerveja já está muito boa. Mas se quiser fazer de novo e querer melhorar ela... Aumentaria o corpo dela. É. Faria uma mostura mais alta. Isso. E... Mas, cara, boniteza. Nossa. Vou terminar esse copo. Dá licença. Não é, hein? Piscininha. Nossa senhora. Já se imaginou uma piscininha? De mil letrinhas? Manda pra gente aí nos correios. Pra gente fazer um episódio na piscina. É, manda uma piscininha. Imagina esse menino de sunga. Vai ser uma coisa linda. Aaaaaaah! Cara, se você gosta de imaginar isso, cara... Não, eu tô falando pro... Teve que eu não imaginar essa cena do inferno. Não, você tá falando pra eles. Imagina junto comigo. Não, aí piora a vida. Oi, ó. Muito bom. Muito bom. Cara, ajusta esse corpo pra ela ter um residual legal. Mas isso é daí pra cima. Vocês estão muito bem ligados. Não sei se é uma pessoa que fez ou mais de uma, mas... Sempre é mais de uma, né? É o cervejeiro e a levedura, né? Mas normalmente tem o... Vitibreja. Olha que da hora, mano. Vitibreja, cara. Muito bom. Quintal do Tonhão. Olha só, bigodeira do Tonhão. Aí, ó. Tonhão, salve bigodeira. O Quintal do Tonhão é uma cervejaria caseira que surgiu por hobby de dois amigos que se aventuraram a produzir cerveja por diversão. Na busca de um local para iniciar suas produções, o Tonhão nos acolheu em seu quintal com petiscos e um bom churrasco. Porra, isso aí é um empreendimento muito bom, hein, cara? Fez muito certo. O sócio já faz churrasco. E, claro, se tornou o nosso fiscal cervejeiro. Olha que ele falava, ó, pessoal, para de beber, vamos fazer cerveja. Bem, bacana o rótulo... O fiscal é o cara que não deixa passar o tempo das rampas. E, de fato, é o Vitibreja, coentro, casca de laranja, cítrico, cremosidade, blá, 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 enfim, é isso. Muito legal. Parabéns aí. Gostei demais. Pô, fantástico, cara. Um estilo bem fácil de fazer. É claro, com ajuste final de... Para uma Vitibreja de 4, uma nota 4, para uma nota 5, daí é mérito técnico. Exato, não, e é fácil de fazer naquelas, porque se eu fizer direitinho, qualquer defeito vai aparecer. Sim, sim, mas assim, a levedura belga, ela é mais permissiva, entendeu? Você pode até subir um pouco a temperatura, que ela não vai dar pau, tem essas coisas. É, ela não é tão chatinha. Exatamente. Tem uma levedura alada ali. Enfim, é isso. Bora para a próxima, que a produção está de bom humor. O ovo, super de bom. O ovo ela já botou, em outro episódio aqui, agora só falta chocar. Eu provoco, eu provoco, é. Você contou que a alma foi com o maracujo também. Outra Vitibreja, caramba. Será? E agora eu não sei o que é, não. Ah, isso aqui me lembra uma ipazinha, é claro. Tem um... Tem um lúpulo, né, um lúpulo aromático, mas enfim. Tem um queijinho, tem, tem. Queijinho, não sei se tem queijinho, é um cat piss. Eu acho que é um queijinho. É queijinho, é isovalérico. Tem isovalérico, o lúpulo tá velho, o lúpulo tá velho. É isso. Cara, que queijinho, mano. Claro que tem, mano. Claro que tem, velho, tô falando sério. Cara, existe um negócio chamado trash hold. Sabe o que é trash hold? Não, falando sério, agora falando sério. Sim. Você sabe. Cada pessoa tem uma percepção diferente de off-flame. Pode ser que, por exemplo, podia ser tio pra mim, seja dificílimo encontrar e pro Leano seja super fácil. Pra mim, isovalérico eu pego muito fácil. Não quer dizer que seja extremamente velho ou lúpulo, mas eu pego qualquer leve e eu já consigo pegar. Não tá um cheeto de queijo que domina. A gente tomou umas que estavam com cheeto de queijo. Tinha, nós tínhamos que... Aquilo é uma coisa, isso aqui, cara, não tem nada a ver. Não, tem um pouquinho. Cara, não tá com aquele frescor aromático de lúpulo e tal. Só que lembra até a Bollywood lá, a Smash IPA, que é Pilsen e Chinook. Lembra bastante até. Ela tá bem gostosinha. Tem um frutado do lúpulo. Tem, tem um frutado do lúpulo. É, cara, é isso. Margot bem gostoso. Nossa, esse par é a Bollywood, cara. Mas enfim. Acho que a Bollywood, eu nunca tomei a Bollywood, então não posso falar. É uma Pilsen, é uma cerveja IPA com base Pilsen, que parece ser clara pra ter cara de Pilsen, só que é IPA, tem sabor legal. É aquela IPA barata, mas não a Five Buns. Lembra, lembra aquela que a gente fez, que a gente foi lá em Ribeirão, que a gente fez na fábrica e tal? Sei. Aquela era a Bollywood, só que mais carregada no dry rock e tal. Ah, entendi. Aí virou a Snowden. É, exato. Então eu acho que é isso, né? Ou pelo menos nessa pegada, gostei, cara. Gostei, era bem seca, bem... A brisa tá boa. O lúpulo não tá tão fresco, não tá tão aromático. Enfim, o Prime e um tempo a mais de transporte e tal, ele dá uma perdida. Mas, mesmo assim, ainda tá aqui, tá presente espuma, tá maravilhosa. Esse leve zoa-alérico foi, cara, porque o lúpulo já tá um pouquinho mais velho quando você usou, ou você pegou uma variação de lúpulo. Você pega lúpulo, cara, não economiza no lúpulo. Lúpulo é um negócio que vale a pena você investir, porque quanto mais você investir, mais fresca vai tá a sua cerveja. Não quer gastar com lúpulo, faz creale. Exato. Também fica só fazendo creale também. Exatamente. Eu gostei, mas, aparentemente, você gostou mais. Cara, eu gostei. Meteu o pau e gostou mais. Eu acho que, se ele tivesse colocado um lúpulo fresco em maior quantidade, a nota seria altíssima. Mas ela tá muito bem feita. Eu não acho que não tem nem dry hop isso aqui. É só final de fervura. Enfim. Mas eu gostei dela. Eu gostei da cerveja. Repetaculei. É, vamos ver. Muito refrescante. Dá pra tomar horrores. Não que ela esteja horrível, mas ela dá pra tomar uma vez. Não, você falou bem, né? Por quê? Ah, ainda não. É, eu tava pressentindo. Sessho Ipa. Eu tava pressentindo. É o cara da Flor de Cemitério. Não, mas o nome da cervejaria dele é outra. Lacamineira. Lacamina. Catrina. Lacatrina. Não é ele. Não é ele. Não é? Não é, mano. Não tem a ver. Lacatrina. O que tem a ver? Lê aqui. É a cervejaria do cara. Lê aqui. O nome da cervejaria dele não é essa. Qual que é? Não sei, mas não é essa. Bom, é o local da descrição. Que ele tá falando que não é. É o cara da Flor de Cemitério, sim. Você vai deixar o... Não, deixa eu ler. É uma cerveja com aromas marcantes dos lúpulos americanos. E agradável base de malte. Apresenta coloração amarelo-dourada. É leve, refrescante. E amarga na medida. É, nessa questão do lúpulo que faltou um pouquinho. Parece que tem um do papozinho de amargor. No final da garganta. Gosei a sensação do do papo. É, não. Não achei. Mas parabéns, a beija tá boa. Cara, que rótulo foda. Animal. Laminado. Puta. Daí, a gente tem que meter o pau nessa galera que nem rótulo faz. Uma etiqueta de bunda. E pelo amor de Deus. Nem etiqueta faz. Nem etiqueta, mano. O cara acha que eu tenho que chegar e ficar etiquetando garrafa por garrafa. O processo é o IPA. Cara, olha isso. Tá, animal. Mas aqui eu já achei meio estranho. Ou o cara é patrocinado, ou ele quis certificar que ele usa uma água de qualidade. Porque tem o símbolo aqui da São Lourenço. Tá usando água chique pra fazer abraçada. Pelo menos o cara cuidou. Cuidou. Tá certo. Ou a cidade dele é São Lourenço. Pode ser. E é São Lourenço. Mas por que ele colocou o rótulo, o logo, que ele achou que era da prefeitura, mas não acha que era da prefeitura. Ele é patrocinado mesmo, cara. É, não sei. É, produzida por lá a Catrina Cervejaria. Uma das mais conhecidas instâncias hidrominerais do Brasil. São Lourenço, Minas. É isso. Que capricho. Mas não é o mesmo cara da Cerveja Cemitério, tá? É só pelo estilo de... Te vai descobrir. Não é. O cara é de Minas, caralho. E o cara é de onde? É de São Paulo, Thiago. É de São Paulo. Você tá maluco. Nós estamos viajando. Isso aí é um estilo clássico, pô. Deu as moeras todas. Muito bom. Você achou aí pra bacana. Muito boa. Beleza? Vamos pra próxima, Peixe. Tem mais aqui que beber. Nem a maquiagem esconde, né? Estaltzona, novamente, deve ser uma vez. Reflexo avermelhado, ó. Meu Deus do céu. Ele fez igual o seu Madruga. Apanha, apanha, apanha. E nunca ninguém defende ele. Impressionante. Eita, é uma fruta. Jabuticaba. Nossa, tem... Parece amora? Amora, pode ser. Mas, não. Isso aqui é da levetura, cara. Não é fruta, não. Tem banana verde, cara. Jabuticaba. Tem jabuticaba aqui? Parece banana. Nossa senhora, cadê o zero cal? Jesus, que secura. Que comida de casca de uva, mano. Tomara que tenha tentado fazer uma sour. Dark sour? Parece uma dark sour. Que ideia, bosta. Mas aqui, ó. Exagerou um pouquinho na fruta, cara. Tem muita fruta. Eu acho que, na verdade, é uma frutibera e tanta fruta que azedona. Que essa que ficou ela. Eu acho que é uma sour. Eu acho que é uma sour. Eu acho que é uma sour. Eu acho que o esmalte... Usou jabuticaba. O esmalte do meu dente já foi embora. E amora. Pode ser amora também. Amora é bem ácida, né? É. Eu acho que é uma sour, cara. Mas, exagerou demais na fruta. Ficou desequilibrada, cara. Isso não favoreceu. Não é porque é sour... Mas ela tem uma... Ela tem uma base de torradinho, né? É quase de chocolate. Sim, porque as dark sour têm uma base de chocolate. Tipo uma porter ácida. É, mas pode ser uma base porter, por exemplo. Pode. Mas exagerou na fruta. Exagerou na fruta. Sabe aquele... Sabe o dentista? Quando vai fazer uma obturação e tal, ele joga um ácido. Sim. Pra zerar ali a coisa. Ah, você fica amada na boca. Daí ela dá o esguichinho e ela fala, cospe. Sim. Mano, a sensação é igualzinha. Aquela acidez, aquele pH negativo. Que você cospe e tal. Você fala, mas vai. Agora zerou. A ideia é boa. Mas eu acho que você errou nesse detalhezinho aí da fruta. Infelizmente, passou do ponto. Eu acho a ideia boa. Eu acho que só tem que acertar. Assim, tem muita coisa pra fazer. Tá bom, mas só muda tudo. Não, a ideia é boa. Se você tirar e ter menos fruta, ficou fruta demais. Tirar e ter tudo? Não. Eu não acho que ficou fruta demais. Eu só acho que a ideia... Você não gosta de sour, então você... Dark sour, então? Pelo amor de Deus. Eu adoro dark sour. Adoro dark sour. Aqui, tinha aqui. Que isso? Coringa. American Sour Porter. Dark sour. Que é? Mas ela tem uma base de Porter mesmo. Nossa, que rota um foda, hein, mano? E a cerveja artesanal... Mas a letra fundo... Não, Coringa, não dá pra ler. Refrescante... É, velho... Quanto de álcool tem? Tem 5.5. PH 3.4. Então, assim, se não tem fruta, cara, você cagou na fermentação. Aí deixou muito alta, alguma coisa. Não tem fruta, não. Não, não tem. Foi fermentação a caralho é moda. É porque a base de Porter deveria ser mais neutra. A pergunta que eu te faço, você fez kettle sour? Porque o kettle sour é o que a gente normalmente usa. Claro que fez. Você acha que ele acidificou no fermentador? Todo mundo faz kettle sour. Todo mundo faz. Mas aí na fermentação se deixou no sol, igual o Leandro. Aí não deu certo. Eu paro de subir o aroma frutado agora. Não, ele ainda tá com um cheiro meio african dunkel da oak beer. Para de lembrar dessa vez, mano. Você tem trauma, cervejeiro. Calma dessa vez, cara. Quem tomou sabe. Você sabe que é solvente, cara? Tem um aroma estranho. É ácido para esterilizar ali, para fazer obturação, cara. Isso, é. É isso mesmo. Tem uma coringa. Eu sou o Joker, eu sou o palhaço. Dá para ver que ele pegou ali o Hit Leder de inspiração. Apareceu de... Eu sou mais o Batman Beira da Fruta. Melhor coringa. É isso, cara. Você tem alguma frase de encerramento? Nada a declarar. É assim que eu encerrando mais um programa. Você não gostou dessa breja, pô? Cara, não é porque é sour que eu vou gostar. Você é um fanboy. Eu gosto de sour, mas sour bem feita. Tá bom. Essa sour tem que mexer. Então mexe. Vai, começa. Um abraço. Pode ir fora.